Esse é bom, pelo menos o cara consegue correr, né? Vamos curativo ali. Ai, boa, cheguei no curativo. Vou ficar aqui escondidinho e vou me curar. Ah, porra! Porra! Porra, porra! Olha o cara ali, cara! Sai daí, ô vagabundo! Vaza, vai! Vou ter que sair. Não tenho câmera mesmo, não tenho o que eu filmar. Então tá certo, eu vou seguir em frente. Ai, eu achei mais uma bandagem. Show de bola. É isso aqui por trás que eu vou mesmo. Esses caras são loucos demais, cara. Não falha nada. Olha o sustinho. Eu tenho que me preparar nessas horas pra dar o susto. Brotam uns bichos aleatórios. Vamos lá, pula aqui. E descobriram que eu não tô mais lá. Caraca, velho, socorre, mano. Mano, daqui uns alguns minutos. Daqui uns 10, 20 minutinhos. Um 12 e meia mais ou menos. Um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Não tenho certeza. Dependendo, eu tô só correndo aqui, mano. Quero recuperar a câmara. Ai, caraca, velho. Ai, caraca, velho. Ai, peguei uma pilha, é esse. O ruim agora é... De boa, mano. Vai lá. Ai, ele parou de filmar? Ele tá ali, mano. Eu vou muito correr. Deu certo, deu certo. Passei. É isso. Ele ficou lá, mano. Show de bola. Não temos nada aqui pra frente. Vou ter que subir. Caraca. Levar mais um daninho, é isso. Aproveite, desculpa, sorry. Por que que a música tem que mudar, cara? Não muda, não. As músicas são sinistras. São ruins. Tá, eu vou ter que subir aqui nessa madeira. É isso. Equilíbrio, cara. Isso aí. Boa. Chegamos. É isso. Mais um save. E não vai ter que descer por aqui? É isso, não é, irmão? É, eu vou ter que pular aqui. Mergulhão. Mergulhão, mergulhão. É isso. Ai, cara. Tem um maluco ali. Passou. Passou. Passou meu ovo, velho. Que isso? Ah, fui morto. É meio bugado. Eu me confundi com a visão. Ah, mas morre de uma vez. Vixe. O cara não quer morrer, não. Ah, morreu. Pô. É isso, cara. Você tá doido. Ah, eu vou esperar essa luz ir embora agora. E é isso. Vazou. Vazou meu ovo, velho. Ah, me viu. Morri muito. Cara, sai pra lá. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Quase que eu morri. Eu vou morrer pra um lado, cara. É isso. Eu não preciso de bandagem. Cadê meu curativo? Minha câmera que eu queria. O que é isso? Onde que eu tô, cara? Do nada, sai. Eu continuo voltando ao passado. Que porra. Como eu vou sair daqui? Mano, tem alguma coisa fazendo ele voltar no passado direto, mano. Você tá errado, mano. Você tá errado, mano. O Fleece tá errado. Nada abre. Ai, velho. Eu tô com a câmera. Por que que não funciona, mano? Por que você não capita essas coisas? Eu sinto que essa câmera é inútil nesse jogo. Eu gravo, gravo, gravo. Não pega nada. Mais um papelzinho aqui. Vamos ver. Vamos ver. De novo aqui, cara. Ah, mas agora a secretaria tava aberta. Ai, vai se lascar, mano. Que que é isso? Caraca, velho Vamos ver o quanto... Ah, eu perdi só duas cenas Tá bom, uma eu vi que eu tinha perdido Que foi aquele do áudio e a outra Deve ter sido a da menininha lá Ah, mano, eu não entendo, mano De novo De novo Ele quebra comigo, cara Vamos embora, é isso Ai, tô arrepiado, cara Mano, eu tô muito arrepiado Acabou aqui o jogo, mano Acabou levar um susto tremendo Que isso, cara O que é isso Eu tenho que fugir dessa coisa Caraca, é essa, mano Que bicho é esse, velho Você tá doido Nossa, mano É isso, velho Agacha aqui, boa Gente, foi a nada, cara A gente tem um susto tremendo Mano, que medo Estou me arrepiando aqui, cara Nós vamos buscar a vida Um lugar seguro, onde você pode lembrar o gosto dela Quando você sentiu a cabeça deslumar, seu maldito Caralho Caralho, é isso, mano Muita loucura Muita loucura Caralho 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 Ah velho, eu vou morrer muito Deixa eu morrer galerinha, é isso Aí velho, de novo, mano, é isso, corre Corre, Berg Corre, Berg Ai, morri muito Eu não posso parar, eu tenho que correr até o final do corredor Oh, bichão vai começar a me seguir aqui, ó Eu tenho que correr Nossa, são dois Nossa senhora, velho Mais um Ele está indo Vem Caralho É bem measurements Ele está chegando! Mano, esse jogo é muito louco, Dudu. Lerde. Não há nada mais desprezível entre os aflitos que sentir pena de si mesmos. Espero que você não se permita a satisfação de pecados tão feminino. Se os discípulos que eu confiei a você sentirem fome, estiverem sofrendo ou com medo, isso vem dos seus pecados físicos. E é a vontade de Deus. Eu envio a você toda comida e todo vinho que Deus quer que você tenha. E nada mais. Tive visões dessa praga, piorando de todo o nosso sofrimento, chegando a um ponto em que nenhum de nós seria capaz de resistir por tanta alegria. Conforte-se no fato de que em breve chegaremos ao centro do sofrimento e sairemos dele direto para o paraíso eterno. Se você não puder controlar seu povo com as palavras, faça-os através do punho. Papa, amo você. Deus libertará você. É... Inclui um pacote com grilos salgados que Nick tanto gosta. Por favor, entregue a ele e diga que foi um presente meu. Mano, eu sou o Nick? Vou ficando é louco. Acho que eu sou o Nick, hein? Eu acho que tinha uma fantasma. Pai velho? Cara chato, meu. Nossa, que gordão chato, cara Fala pra você, esse gordão é muito chato Vamos embora daqui Ô, Dudu, com certeza eu vou esquecer alguma coisa em algum lugar Mas de boa, mama Eu certeza que tem um papelzinho nessa casa, cara Outro gordão Eu vou morrer pro gordão, mano, tô nem aí Eu vou enfrentar meus medos, eu só quero explorar esse lugar aqui Eu vou vencer meus medos, cara, é isso Eu odeio essas músicas sinistras, cara, olha isso Pra que que você fica tocando essas músicas? Olha isso, cara, por que que eu fica tocando? Qual que é a necessidade dessa música, me fala Ó, mais uma pilha pra nós, é isso, salve E aí, o gordão tá muito aqui, velho, ele tá muito aqui Ô, louco, essa era a casa que eu tava? Não, é outra casa, não, é outra casa, né Tá, vamos lá, não tem nada nessa casa Mano, eu não sei pra onde eu tenho que ir Eu tô com medo daquele gordo que é lá da mãe As árvores me travam É isso, cara Que isso, ó, o gordão aqui, cara Ai, que isso, o que você tá fazendo aqui, filha da curva Mano, não fez nem sentido isso agora Caraca, gordo, filha da mãe, mano Vamos ver se na próxima live, então, a gente já zera Caraca, mano, esse gordão tá me enchendo o saco muito Que casa é essa, cara Não tem nada aqui, mano O cara ali, velho Não tá muito vindo aqui, falou Cara, eu vou passar dessa parte, aí eu paro a live, demorou? Eu só quero ver como que eu vou passar dessa parte Não sei se é pra cá que eu tenho que ver, hein Ai, ele vai me ver, ele vai muito me ver Ai, 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 me viu Ai, 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 ele me viu Corre, maluco, corre,��세요 Mano, eu achei o que que eu tenho que fazer Não sei, eu tô parado Eu não entendi isso agora Cara, é alguma coisa aqui, mano Ah, aqui, ó Isso Vai, 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 vagabunda Passa, passa, passa Show de bola Caraca, mano Caraca, Dudu, passamos O gordão chato Desenferno É isso, rapaziada Conseguimos passar Só falta o gordo passar aqui agora Olha o gordo vindo Ele não veio, show de bola Durável que o Fé da Mãe Vim aqui Menos mal, menos mal Vamos ver, temos que filmar alguma coisa aqui Não esqueci o mais nada Vamos andando só no passinho Ah, velho Ai, filha da purga, velho Como que ele me acertou? Não faz nem sentido O maluco me acertou logo do outro lado Pensei que eu tinha me livrado dele, cara Que isso, cara? Meu Deus Gastei toda a minha batadura Ai, velho Falou Ai, minhas orelhas, mano Só quero um curativo Obrigado, graças Que isso, milagre, velho Você tá doido Ah, vou morrer com esse bichinho Mano Eu só queria gravar É, velho Eu não consigo Usar cadeira Caraca, meu irmão Que droga, velho Que isso Nossa, vomitou na minha cara Que novo É, velho Ah, mas me larga, cara É chato Ah, tem um outro ali Nossa, era um outro É, tinha outro ainda É, cara Eu dei o save aqui Mas só quero ver o que vai acontecer depois Tá, eu tenho que... Ah, talvez eu consiga, vai Ai, minha cabeça Ai, um cacto Ah, deu pra ir, velho Eu vou ler uma flechada nas costas, né Padrão Não, não vou De boa Ah, mas todo lugar tem esses bichinhos, cara Eu morri Plant e semente Cultive a fruta Boa Ah, meu irmão Me larga, velho Eu tenho uma chatão, né Ah, tu é chatão como caramba Que chato Eu tô vomitando em mim Cara, que isso Ai, tá aqui, ó Vagabundo Vamos, vagabundo Vem, vem, vem Me segue, vai, vagabundo Vem Me segue O outro Olhei, otário Olhei Ah, mas eu não consigo entrar aqui Tá de sacanagem Eu pensei que tinha como eu entrar ali, cara Eu não posso entrar ali, então É isso Ai, morri Caraca, mano Esse cara só se lasca Olha lá Só se ferra, né Tá, o granão pegou ele E colocou ele no gachão O gosso não está feito ainda Você vai propor a sua própria ressurreição Olha aí O gosso Sim, sim Por que eu vou aguardar? Não, fui enterrado Eu já ajeitei a postura, velho Obrigado Não, por favor, não Não, por favor, não Por favor Fui enterrado vivo Oh, você é louco Oh, Deus Oh, Deus Caraca, velho Estou enterrado vivo Mesmo Olha isso Ah, consegui abrir Ah, nem me enterraram nada Não, nem me enterraram nada É uma migué Ah, cara Isso é um bundão Não vou falar nada Olha isso Está tudo lascado Tudo espetado Nossa senhora Opa Uma pilha de graça aqui Oh, aí sim, mano Bom demais também Fico feliz Eu também estou bom demais É isso, cara Mais uma pilha? Não Papelzinho Isso aqui Vamos lá Ler O que está escrito Esse é o meu irmão Quebrado e morto Pelo tirano Lerd O seu nervo O seu servo Nick Pelo vinho Que ele derramou Sem querer Porque eu não tenho Todos os dedos É terrível O injusto Espero que Deus Misericordioso Trate melhor